Está a gravar Stop goal Black hole é ainda mais difícil Espera, vamos mudar isto Oh, vai vendo as horas temos que ir embora É, está bom, vamos lá Depois de uma hora chegar lá É 10 minutos Hoje já vai começar com as suas batatas dos black holes Eu não É gol Quem é o stop goal? Isso está gravando O que? Tem tempo limitado Não O que? A gravação Tenho mas acabar o tempo Ele grava-te outro vídeo Continua a gravar mas divido-te outro vídeo Não sei Mas depende dos braços Já saquei um onde era tipo de 2 minutos Mas eu conseguia ter na mesma Porque juntava 2 minutos com 2 minutos E aquilo acaba por dar Quem está a ganhar? Eu Já sabes que isto é stop goal Eu acho que podemos ir um contra o outro Mas não sei Como é o que estamos a fazer? Não tipo os dois é ir um contra o outro Não sei Não sei Não sei Não sei Olha Geyser Gravação Grava Eu já meti para gravar o microfone O primeiro microfone estava ali Não sei se era esse o microfone do computador O Geyser O Geyser é a mulher Não é ela mas muito melhor Ope Quem é que é que ele Eu sou o Geyser O Teleporta é não fixe Mas eu não sabe jogar com o Teleporta E eu também não Eu não tenho isto no meu PC Eu também não tenho isto no meu PC Eu também não tenho isto no meu PC Eu também não tenho isto no meu PC Já ficou 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 só porque ficaste a dançar Eu pensava que eu era stop goal Por isso é que eu disse que eu não fico porque era o primeiro Agora vou ganhar Eu não sei o que é que eu faço mas está-se bem Não sabes? Isso é tipo mais ficha O que é que faz? O que é que faz? O que é que faz? Ou um gol Olha depois mete isto no canal vai para o nulo de quem? No teu outro mais Então mas és tu a jogar E tu? Dá para passar o vídeo Mas outra vez Quanto é que ocupa o vídeo? Muito. É bastante grande. Gigas Gigas? O meu do Payday Ocupava-me para aí 10 gigas Demora boé a carregar para o Youtube É mesmo totil grande os vídeos Não demora boé Porque aquilo está a ficar a converter para um formato Como é que é? O que é que é o Tecnisis? O que é que é o Tecnisis? O que é que é? O que é que é? Boa. A bola não estava bem em sentido nenhum Essa taca não dá É impossível ganhar contra esse gajo Eu não faço nada Eu não faço nada O que é? A bola não vem para ti? É. Enganhei É impossível Vamos lá ver se gravou Precisa saber se gravou Vamos ter que ir embora já é 30 Espera aí tchau